Da madrugada. Agora eu vou falar de um outro crime que também tem se tornado cada vez mais comum, os golpes. Estelionatários teriam lucrado mais de 50 milhões de reais e viraram alvo de uma operação da Polícia Civil em Manaus. As principais vítimas deles eram funcionários públicos. A polícia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão de pessoas ligadas a uma organização criminosa especializada em aplicar golpes em funcionários públicos do Amazonas, por meio da pirâmide financeira. Segundo informações da polícia, os criminosos teriam lucrado mais de 50 milhões de reais em golpes contra as vítimas. Viviam uma vida luxuosa. Além disso, o grupo teria aberto dezenas de empresas para escoar o dinheiro que era obtido com esquema ilícito. Os suspeitos já foram presos em uma operação realizada pela Polícia Federal pelos mesmos crimes. Eles acabavam tendo acesso às margens de consignação desses servidores públicos, procuravam especificamente cada servidor público e ofereciam um serviço de reinvestimento acerca daquele empréstimo que ele teria que contrair. Então o servidor acabava contraindo esse empréstimo, repassava o total desses empréstimos para a empresa Lotus sob o pretexto de que a empresa iria reinvestir esses valores. Em Manaus, oito presos foram levados para a delegacia. As investigações devem continuar.